Sua, me deixe ser sua, 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 sua Posso ser só sua, 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 sua Me deixe ser sua, 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 sua Posso ser só sua, 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 sua Posso ser sua esposa ou amante, qual vai ser? Só vai conhecer o céu com a Deus aqui Pode me lamber, é pra apreciar De perto só vem Vamos multiplicar Posso sorrir enquanto Kiko ir em qualquer lugar Eu tô pronta, é só chamar Todo meu futuro já fiz Vamos fazer o seu e poderia ser bem aqui Sua, me deixe ser sua, 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 sua Posso ser só sua, 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 sua Me deixe ser sua, 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 sua Posso ser só sua, 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 sua Não sou negligente, já pensei no casamento Posso ver, pode chupar aqui Tem um sabor delicioso, me deixe tocar aí Me segura e parte aqui, adora quando mexo assim Tenho o poder feminino, faço você gemer Vem cá Não tem, você pode assumir Sem opção, pensa em mim Quando cê pensa em casar, sei que me quer lá no altar Sua, me deixe ser sua Sua, sua, sua Posso ser só sua Sua, sua, sua Me deixe ser sua Sua, sua, sua Posso ser só sua Sua, sua, sua Me deixe ser sua Sua, sua, sua Posso ser só sua Sua, sua, sua Me deixe ser sua Sua, sua, sua Posso ser só sua Sua, sua, 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 sua